Estou cagando para os atos imorais do Daniel, creio que a maioria do público também, o que importa é a mensagem que ele tá passando. Ah, sim, entendi Victor Zashi, mas olha só essa mensagem aqui, só lutamos por aquilo que amamos, só amamos aquilo que respeitamos, e só respeitamos aquilo que conhecemos. Mas calma que tem mais uma, a sorte dos governantes é de que os homens não pensam. Eu espero que você goste muito da mensagem que foi passada adiante aqui, ainda bem que só importa a mensagem e não o mensageiro. Imagina só se esse mensageiro começa a ter muita voz por conta das mensagens que ele tá passando, não é? Inclusive, essas duas frases aqui foram ditas por Adolf Hitler, mas ainda bem que o que importa é a sua mensagem. E eu não me sinto nem um pouco surpreso com o nível de gadice dos fãs do Penin, dizendo que eu passei pano pra Choquei, sendo que eu fiz 5 vídeos seguidos sobre isso. E eu me sinto com a consciência tranquila em ter feito aquele vídeo, mostrei com provas de que de fato o cara mentiu, e continua mentindo. E tudo bem vocês continuarem idolatrando ele, é só a opinião de vocês. Isso provoca a minha curiosidade de que até onde alguém pode idolatrar outra pessoa que teve atos questionáveis? Tudo isso porque esse alguém aparentemente tá fazendo algo bom. Eu honestamente quero que Choquei vá pro inferno junto com a Mind8 e a Fátima Pissarra. E eu tenho que falar isso de novo porque ter feito 5 vídeos seguidos sobre isso, parece que não foi o bastante. Imaginem, em uma situação hipotética de que o Bin Laden joga uma bomba naquela agência. Isso seria o bastante pra tratar e idolatrar o cara com um herói? E ignorar todas as coisas ruins que ele fez no passado, e passar pano pras mentiras que ele conta no presente? E eu acho problemático você gostar tanto de uma coisa a ponto que esse gosto que você tem, te impeça que você faça uma crítica ou reconheça de que tem alguma coisa errada ali. O Castanhari gosta tanto do Lula, que ele não criticou nada naquela retrospectiva, passando um pano pro governo. E os gados do Penin tão fazendo a mesma coisa. A situação é a mesma, só troca os personagens. O que eu aprendi com isso é o seguinte, quando você bate em alguém e esse alguém é muito odiado, os desafetos dessa pessoa vão começar a gostar de você. Nada como odiar pessoas específicas em comum pra juntar uma massa de pessoas, e todo mundo acabar com esse sentimento de identificação. Eu fiz um vídeo descendo a linha na Choquei, e isso atrai várias pessoas que não gostam da Choquei. E agora elas vão começar a gostar de mim por eu ter representado esse sentimento de ódio que tem dentro delas. Os pontos negativos disso, é de que sentimentos impossíveis como amor e ódio, cegam tanto alguém a ponto que eles vencem a lógica. Ou seja, mesmo que você apresente provas, na cabeça do fanático é como se aquilo não fosse nada. Seja o religioso fanático que não vacina os filhos porque acredita fanaticamente na bíblia, de que a ciência e a vacina não funcionam, o terraplanista que nega a realidade pra poder falar com a terra plana, o cara que é da extrema esquerda ou da extrema direita que é muito fanático, que passa um pano pros erros de corrupção do seu governo, e os fãs alucinados do Penin que ignoram ele criticar as hipocrisias do Felipe Neto, sendo tão hipócrita e mentiroso quanto ele. Ou talvez o errado sou eu, em blasfemar contra um santo na terra. E daí do contra, a santa imaculação de um homem, que com certeza Jesus deve perdão a ele, por se chamar Nazaré e não ter Penin no sobrenome. Ironicamente eu vou parafrasear o Hitler, já que o que importa é só mensagem e dane-se o mensageiro. A sorte dos governantes é de que os homens não pensam. Essa era a frase, né? Bem, a sorte do Penin é de que os gados não pensam. O Monarque foi banido de absolutamente tudo. E tem algumas coisas que ele fala que eu até concordo com ele sim. Minha nossa, eu tô concordando com o Monarque, onde que eu vou parar? O YouTube acaba de deletar todos os meus canais permanentemente. Não bastava banir do Brasil, querem apagar a minha existência. Esse tweet dele teve nada mais nada menos do que 11 milhões de views. E o canal dele tava banido do Brasil, e agora tá banido de tudo. E por mais que eu ache que o Monarque sim, tem ideias muito tortas, eu ainda acho que ele deveria ser livre pra que ele pudesse falar o que ele quiser. Quer dizer, eu acho que ele já é livre pra falar o que ele quiser, desde que ele arque com as consequências daquilo que ele tá falando. Eu me sinto estranho porque não me parece certo os caras quererem apagar a existência de uma pessoa. Hoje é o Monarque, e amanhã vai ser quem? Quais que são esses critérios exatos que levam o Judiciário a fazer isso com ele? Canais de corte de todas as redes sociais. Por favor, usem o meu conteúdo à vontade. Façam o máximo de cortes que puderem. Lucrem à vontade. O One Piece existe. O governo mundial não pode conter a busca por ele. Quanto tempo será que esse perfil ainda resiste? Conto com você. Arroba Elon Musk. Lembrem-se disso, crianças. O que pode acontecer comigo, pode acontecer com vocês. Por que eu irrito tanto o sistema? O povo brasileiro não quer ser livre. O celeiro e os seus donos lhe confortam. E bem, é verdade que claramente o Monarque quer que alguém compre essa briga pra ele. E no fundo, o canal do Monarque tá no ar ou não, não vai mudar em absolutamente nada a vida das pessoas. E nem mudou aqueles que são próximos a ele. Eu imagino claramente o Igor 3K dando uns toques pra ele. Falando pro Monarque dar uma segurada de que tem algumas coisas que você não expõe pro mundo. Mas não, o cara fez questão de expor tudo que tava dentro daquela cabeça que tava chapada de maconha. chateado, cara. É uma empresa como o iFood, que é uma das maiores empresas do Brasil hoje em dia. É a maior empresa de delivery da América Latina. Eu acredito, não sei ao certo essa estatística, mas acredito que é. E eles pegarem e imputarem racismo a mim, entendeu? Cancelarem o patrocínio. E eles ainda soltaram uma nota, meio que deixando implícito. Não, ficou bem explícito, né? Ficou bem explícito. Que eles estavam terminando o nosso patrocinador por considerarem o flow racista, entendeu? E aí eu fico assim, mano, eu não acho que isso tá certo. Eu não acho que essa empresa, uma empresa por mais grande que ela seja, pode imputar algo tão perverso a mim por causa de uma polêmica na internet. Eu acho isso errado. Espero que ele entenda que... É, rever a postura dele. Eles não podem chamar a gente de racista. Não pode. Não dá, não dá, mano. Não dá, isso não é certo. É errado, mano. E vocês têm que rever essa porra. É só isso, mano. Não quero patrocínio de volta. Eu só quero justiça. Eu só quero não ser difamado. É só isso. Boa, boa, boa. Nossa, será mesmo que ter um pensamento racista é racismo? Bem, eu acho que assim, na minha opinião, essa resposta já é dada antes mesmo de você terminar essa pergunta. Se fosse eu no lugar do monarca, eu pensaria, hum, olha só, o que será que vai mudar na minha vida caso exponha esse pensamento aqui? Será que vai ter um impacto positivo ou negativo na minha vida? É, a gente chegou na conclusão que era a melhor coisa, que o flow, ele precisa transcender o monarca, né? Ele precisa ser desassociado e a gente acha que esse é o melhor caminho. Eu, claro, vou ter minhas paradas, eu vou continuar produzindo no meu canto ali. A gente vai ter um acordo aí de dar um ressarcimento, tudo mais. Um ressarcimento e tal. Mas é isso, galera. Cara, infelizmente eu errei como a forma que eu comuniquei e muita gente entendeu como se eu estivesse defendendo algo que eu sou totalmente contra, novamente. Então, eu acho que eu sou... é melhor eu assumir essa minha culpa e é isso que está acontecendo, né? É isso, é... despedida, último flow, acabou. E de pensar que se ele tivesse feito essa pergunta pra si próprio antes de abrir a boca, nada disso teria acontecido. E agora o cara tá lá, quase fazendo um podcast na Deep Web, com Eric Cartman, Bora Bill, Capitão Pátria e Xbox Mil Grau de co-host. Amigos judeus... Ai caralho, lá vem. Estou começando a entender na pele um pouco do que vocês passaram na Segunda Guerra Mundial. Uma merda mesmo. Espero não sofrer os aspectos mais aterrorizadores e horrendo que seu povo passou, com prisão, tortura e assassinato. Torço pra que vocês consigam levar Israel para um caminho de paz e harmonia com seus vizinhos próximos. Ninguém precisa da Terceira Guerra Mundial. Hashtag paz. Ah, Monark, com todo respeito, se tá tirando, só pode. Se tá comparando você ter perdido suas redes sociais serem banidas com o que o povo judeu passou na Segunda Guerra, é isso mesmo? Se o Monark desligar o modem dele e ir trabalhar dentro da Best Buy ou do McDonald's lá nos Estados Unidos, a vida dele segue normalmente. Mas realmente é muito bonito você desejar paz pro pessoal que não gosta muito de carne de porco. Mas precisava mesmo ser assim? Eu acredito que você deva saber que esse pessoal não deva gostar muito de você pelas coisas que você falou, sobre defender a existência de um partido nazista. O que é irônico, porque pelo que eles passaram, eles não tiveram muita escolha. Mas você teve escolha, não só uma, como várias escolhas. Mas você decidiu tomar a pior decisão em cada uma delas. Indo mais e mais além, pagando pra ver o que iria acontecer com você. É uma droga abusarem do poder pra perseguir e censurar uma pessoa? É claro que é. Mas não dava pro Monark ter evitado isso? Tomando um tempo, já que ele teria evitado tudo isso que aconteceu e ele ainda teria suas redes sociais? E junto com o pessoal que acompanha o Monark, ele pensar em uma forma mais efetiva de combater esse governo no qual ele se descontra? Assim, eu não sou nenhum Sun Tzu, mas me parece que essa seria uma opção que traria uma realidade muito melhor pra você, ainda mais pela qual você se encontra hoje.